esse é bonito hein cara fala galera ligada no canal parentes da pesca bora pescar galera olha aí ó debaixo de chuva hein peço pra vocês deixar o like muito importante curta, compartilha, se inscreva clica no sininho pra ativar as notificações tá aí meu colega aí ó bora pescar debaixo de chuva hoje viu não sei aonde mas estamos indo simbora com a gente parentes da pesca é isso aí galera achamos um local aqui ó já estou todo molhado até um cachorro a gente achou aí ó vamos pescar debaixo da ponte aqui ó se vai pegar peixe a gente não sabe mas vamos tentar jogar um pouco de quirera na água aí já perdeu um azolzinho aí companheira e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai ser perdido em rosco isso aqui não vai ter jeito nem vou jogar muito longe isso é bonito hein cara aí ó o primeiro mandinho aí galera o primeiro mandinho vamos ver então pegou uma trairinha tá aí ó pessoal solta bichinho aqui vai crescer muito ainda se veio nem tamanho tem mandinhozinho aí ó escapou traíra cara perdi no lambari pena que são trairinha pequena né cara mas no lambari elas estão atacando não E aí Mandinho Está aqui o bicho Mandinho, hoje não está correndo muito não Estão só Beliscando que nem lambari Mais um mandinho Nossa cara, não acredito Foi para debaixo do enrosco Pelo jeito era uma traíra grande Foi para debaixo do enrosco Essa é bruta Essa já é grande Traíra Uma varinha telescópica, não lambari Maior que as outras que a gente já pegou aqui E aí galera, vou soltar ela A traíra cresce muito ainda Vai para a vida, vai Presta um lambari Para mim aí Está pegando ou não? Então Esse é outro pedaço de lambari Aqui galera, o anzol é bem pequenininho E aí Certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí a água como ficou parada desse jeito os mandinhos já não eles não correm né cara fica só beliscando vou mostrar então né já que chegou mais uma trairinha aí ó tomara que vire praga no rio isso aí tá aí pra quem acompanha o canal galera fizeram uma ponte nova aqui nesse rio no rio Andrade antigamente tinha uma outra lá naquela parte lá não sei se vocês conseguem enxergar era onde passava a antiga ponte e a gente nunca foi de pescar traíra de pegar traíra aqui nesse local e agora tá pegando bastante pequena então a gente tá soltando tá mostrando pra vocês que a traíra é um peixe que cresce bastante quem sabe aí daqui uns daqui uns anos a gente consiga pegar a traíra grande pra tá mostrando pra vocês lembrava-se vocês aí galera que a gente tem o facebook parênteses da pesca e o instagram parênteses da pesca vou deixar tudo na descrição do vídeo opa aumentou o tamanho até que enfim esse tem um ferrão tá aí ó mandinho foi pra debaixo foi pra debaixo com o enrosco o enroscou também opa mais uma bocuda tá aí galera tá beliscando aqui ó mulinete agora está tempo de eu soltar ela aqui tá aí ó ó bichinho venha bonito cara tamanho véi que mandinzão piá tá aqui ó esse é criado hein tá beliscando o outro aqui também ó vou ter que soltar aqui galera não vai ter jeito beliscando o outro aqui também ó 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 mais um bruto galera lindo peixe viu melhor isca será que veio aí ó mais um mandinho tá aqui o bicho a água tá bem suja galera tá saindo uns bichinhos aí ó que feixe vem pro pai bichão esse é o mandinho prata que a gente fala aqui ó é galerinha a gente vai pra casa espero que vocês tenham gostado desse vídeo meu colega ali já arrumou as coisas dele as tralha ó não esqueça de deixar o like curta, compartilha, se inscreva se inscreveu, clica no sininho pra ativar as notificações assim vocês vão receber todos os vídeos que a gente postar aí no canal espero que vocês tenham gostado dessa pescaria parênteses da pesca hoje saiu umas trairinha saiu uns mandinzinho legal aí até a próxima se Deus quiser valeu galera parênteses da pesca pra vocês tchau tchau tchau